Hello! Vou lavar toda essa louça. Tá um tempinho tão frio. Talvez eu limpo o fogão, limpo a mesa, preparar. Tem uns mosquitinhos de traseiro de palhaço aqui. Estarei colocando um copinho com vinagre pra que eles virem embora. Porque assim, no inverno, aparece muito lixo. Muito lixo. Vou colocar no píris, é legal, é legal. Horrível. E agora eu conto com o nosso píris dor, tá? Então deixa eu começar aqui. Deixa eu começar, deixa eu começar. Vamos abrir esse paloço de longa aqui. Eu vou fazer uma falante pra minha fazenda. Se você deseja me ajudar a comprar planta pra minha fazenda, giza. Ander lá em cena. Arroba e arroba com a píris. Você pode fazer uma doação. Falar comigo no início de exigir. Eu quero que você compre. Ou plantas, ou frutos. Tá? Mas vou. Quero plantar muita coisa. Acho que eu quebrei o caroço. Às vezes, mesmo com o caroço quebrado, ainda nasce. Pronto. Tem que tirar o caroço assim, ó. Fica melhor. Uma semana, no máximo duas, já nasce. Não tá logo. Eu coloco ali na área. Quando elas estão grandinhas, aí eu acelero pra fazer. Estão sem pano de prato. Tenho que comprar uns panos. Qualquer um. Um do ano, hein. Veja Ander lá em cena. Vou ver algum ponto com a píris. Não deixa eu te ajudar, tá? Ok. Vamos começar aqui. Nesses mosquitos. Tem uma playlist aí com muitos vídeos da fazenda, tá? Lá no de tudo. O link do de tudo tá aí na descrição. Tem uma quantidade maior de vídeos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sempre que você fizer uma doação, você pode fazer um pedido aqui, ou um vídeo, ou uma live, o título que você escolher, ok? É só falar comigo no lixo da roupa x da rosa. Depois que você fizer o depósito, pode falar comigo no lixo da roupa x da rosa. Envio o cliente, claro. Eu pergunto a pajaca que fica dizendo, eu fiz um depósito, quero ver. Então, vamos lá. Vou deixar para o máximo, para colocar nesse ralo. No ralo dos dois toaletes. E aqui no ralo da pia. E ali no outro ralo de mistura. É tempo de churro, não toque. E aí É tempo de churro, não toque. E aí E aí É tempo de churro, não toque. É tempo de churro, não toque. E aí É tempo de churro, não toque. 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 Vamos lá. 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 com a casa suja, claro que ela irá amanhã ser suja, a menos que você tenha empregada para limpar o que você tenha empregado com esse pano embaixo para que a água não tenha descer aqui é limpo e aí aproveitando aqui e aí 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 o cheiro de palhaça foi e aí 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 e aí